Talvez ele já seja um grande arrombado, e aí ele chega lá nesses lugares, ele deixa esse lado, ele não controla mais esse lado dele e se torna um monstro. A nossa fúria, nós somos monstros. O livro que eu fiz, acho que foi com o Karnal, Nem Anjos, Nem Demônios. Não, esse foi com o Cortella, Nem Anjos, Nem Demônios. A nossa escolha entre virtudes e vícios, está tudo em nós, tudo, 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 tudo. Nós podemos ser os seres mais perversos, mais horríveis que possa imaginar. E podemos ser anjos de candúria, depende do que é provocado e do que é estimulado. E o que eu digo, se o nosso país entrar em guerra, por exemplo, nós vamos todos nos tornar soldados. Vamos todos a guerra, ou vamos cuidar de enfermagem, de hospitais, de crianças, enfim. A gente vai estar envolvido numa situação que não tem saída. Não tem dizer, eu não faço parte disso, eu sou parte disso. E aonde que eu vou trabalhar para minimizar a dor e sofrimento? Mas a dor e sofrimento já me tomou conta, né? É o que acontece, por exemplo, depressão, que você falou, não é uma coisa assim? Você não tem muito controle. Eu não vou ter depressão, não vou ter, não vou ter. E de repente você está lá, pronto. Sofrer opcional, você escreveu sobre isso, né? Sofrer opcional, você está lá, pronto.